Pizarro, acabei de descarregar ali lá no seu remo lá, olha aqueles carros tudo lá E olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Quem tá dormindo, olha lá, olha que tá cheio de baba aí, ó Ai meu Deus do céu, ele comou sabão Ai, que comou sabão, é bem gordinho Olha a graxa que tá Cadê o pescoço, Codio? Pega o pescoço dele Então vou ter que virar a cabeça dele pra trás Olha lá, tem o pescoço Tá louco Primeiro passeio do Guilherme agora no caminhão do voo Primeiro passeio no caminhão do voo Só que nem vai ver, tá dormindo Nem vai ver, tá dormindo? Pelo menos tá registrado É, registrado Sem camiseira Vambora Bom dia, bom dia Tamo aqui abrindo mais um vídeo pra vocês Vocês podem ver, ó Cabelinho na régua Ó, ó E onde eu tô E aonde eu tô, vou mostrar pra vocês Olha aí, ó Já parei na sombrinha aqui Tamo aqui já pra... Ah, recém cheguei aqui Agora eu vou ali marcar a placa Falar com o Cristiano Tá de férias Eu vou ali falar com o seu Luiz E em seguida eu volto aí Tá bom? Hoje é uma segunda-feira Deu pra gente... Vocês viram aí, deu pra dar uma adiantada nos vídeos Eu passei uma semana e pouca em casa Deu aquela carga do véio Que o véio carregou E aí eu folguei E aí agora tamo de novo, né Na Pauleta Tá bom? Vamos deixar uns abraços pra vocês aí Mas não vai ser o que vai mandar um abraço, hein Vai ser a Claudinha Vamos deixar a Claudinha dando um abraço pra galera aí Que pediu uns abraços Se a gente esquecer de alguém Pedimos desculpa Bota de novo no comentário ali Ah, esqueceram de mim Bota no comentário aí Esqueceram do véio um abraço Que aí a gente manda Que como a gente ficou Com essas correrias aí Do Gui Viaje, fazendo casa A gente tá fazendo o possível aí Pra manter vocês informados Tá botando vídeo Tá respondendo os comentários E às vezes passa a... Não que a gente não leia A gente lê todos os comentários Pode esquecer de mandar algum abraço aí Que ficou Eu esqueci de tirar o print Alguma coisa do... Que vocês quando mandam ali pra mandar Ah, mandam um abraço Eu tiro um print E aí mandam pra Claudinha E aí depois a gente manda os abraços Entendeu? Pode ser que eu tenha esquecido de algum Às vezes na correria, né Mas... Tomara a Deus que não Bom, vamos lá Fiquem com os abraços aí E eu vou lá marcar a placa E volto assim que tiver alguma novidade aqui Enquanto isso Boa tarde, pessoal Tudo bem com vocês? Bom, como prometido no vídeo anterior Aqui estou eu Vou mandar uns abraços Tá faltando uma pessoa Mas... Depois vocês vão ver a situação dessa pessoa Como é que tá o seu Guilherme Bom, pessoal Tô aqui na missão de mandar uns abraços O primeiro abraço, pessoal Estamos chiques, hein? Eu digo, a gente tá muito chique Muito importante É pro Diego Vou deixar aí o comentário dele Que é do Japão, gente Bom, Diego Um beijão Um abraço E obrigado por acompanhar As nossas aventuras Ele comentou Como estamos um pouquinho atrasados Nos abraços Na primeira viagem do ano No vídeo da primeira viagem do ano Pessoal Olha aí Eu esse ano Infelizmente eu tô de castigo Mas acho que logo logo Vamos ter surpresas no canal Logo logo, pessoal Me aguardem Bom, pessoal Esse salve aqui Também é muito importante É pro Wesley Mas não é pro Wesley safadão, pessoal É pro Wesley o general Gente Ele é um amigo virtual do Jason Adivinha de que... De jogo Bom, Wesley Obrigada por também acompanhar As aventuras do teu parceiro Além do jogo Nas estradas No trecho, né Um beijão, Wesley Obrigado, ó Azar general, hein Bom, continuando Continuando Vamos voltar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, tem que é de Ponta Grossa Só pro Douglas e André, ó Obrigado, pessoal A gente carrega aí, né Em Ponta Grossa Não sei se vocês moram longe Ou pertinho dali da Bunde, né Mas um beijão E ó Valeu pelo comentário E por acompanhar o Gordo Nas aventuras, né Brigadão, pessoal Bom, complementando aqui O comentário Ele tem um 113 Não sei se viajam os dois juntos, né Mas Devem ter muitas histórias Também pra contar E quem sabe um dia, né Nessas loucuras da vida A gente possa se encontrar Pelo trecho E fazer uma comida, né Como o chofer Você sabe que é Masterchef, né Quem sabe o chofer Não faz uma comidinha boa Pra nós Tá bom, pessoal Então Brigadão por acompanhar As nossas aventuras Pelo trecho E quem sabe A gente também vai poder Acompanhar de vocês, hein Tá bom Bom, um beijão E muito obrigado Pelo comentário, pessoal Obrigada Continuando aqui Nos abraços, né Temos pro Wilson Deitar já aí Que também É na nossa cruzada, né Então Wilson, Wilson Muito obrigado Também pelo comentário E por acompanhar As nossas aventuras Pelo trecho Um beijão também, gente Bom, vou deixar Um abraço geral, né Pra Fortaleza Em especial Vocês vão ver No comentário Só que não tem O nomezinho, né Mas Obrigada também Por acompanhar E Um beijão Pra todo mundo Que tá sempre comentando E do Nordeste, né Pessoal Tá bom Obrigada Então Ficou o abraço Se puder No próximo comentário Deixe o nomezinho Que a gente manda Novamente abraço Tá bom Beijão Bom, pessoal E pra finalizar Os abraços Temos também De Araranguá Que é na nossa cruzada No trecho também, né Então Um abraço Pro sapo Do eram Santa Catarina Então Um beijão E ó Obrigada pelo comentário E por acompanhar Nossas aventuras E eu acho Que eu não esqueci De nenhum abraço Mais, pessoal E se eu esqueci De alguém Me desculpe Pessoal Você sabe Nessa correria De mamãe De mamãe Vou mandar os abraços Que faltaram Um beijão Fiquem com Deus E vou mostrar rapidinho A situação Do choferzinho Guilherme Bom, pessoal E pra finalizar Tá aqui como prometido E deixem um like Também Também Viu? Então Continue acompanhando As aventuras Do gordo Pelo trecho Já marcamos Já marcamos a placa Ligurizada Agora vamos ficar Aqui no aguardo Ver que hora Vamos nos chamar Pra carregar Tá aí Nessa máquina É uma fotinha Tá bonita Lavadinha Lavamos a máquina Faltou só Passar um preto Não lavei A carreta Olha aí Carreta Que faltou Bom, galera Estamos na espera De um milagre Aqui Lá vai o rapaz Lá Vamos aqui dentro Deitadinho Sem camiseta Um calorão Nossa Com o arzinho Ligado Vamos ficar Aguardando aqui Enquanto eu tô Esperando aqui Pra carregar Eu vou editando O vídeo De amanhã Que hoje é Segunda-feira Terça-feira A gente tem que ter Um videozinho Então eu vou tentar Editar aqui Pra colocar pra vocês Esse vídeo amanhã Tá bom? Ulizada Já estamos aqui Caiu a noite Uma ventaninha E olha a hora Que é ali 10 para as 9 E a recém Liberou a doca Pra nós ir lá Carregar Tá bom? O que eu vou fazer? Já é 9 horas Até carregar E sair nota E vai ser 10 horas 10 e meia Então eu vou Vou ficar por aqui Mesmo Tá bom? Vou carregar Vou encostar ali No pátio Vou dormir E amanhã E amanhã A gente sai A gente já sai No carregado Ulizada Chovem Lá veio o caminhão Né? O que eu vou fazer? Eu vou dormir Na frente da balança Aqui ó De amanhã Abre 5 horas da manhã A gente já pesa o caminhão Olha aqui ó Entendeu? Aproveitar que não tem Nenhum caminhão Aqui ó 5 horas Chega o rapaz da balança E a gente pesa Depois de um Cochilo 5 horas da manhã Olha a hora lá E nós aqui fazendo um ar Pra entrar na balança Aí nós vamos tirar um ar Vamos tirar mais uma pestana ali ó Que o cara da nota Que vem aqui Os guri que fazem a nota Chega 1 a 6 Aí depois Tiramos outra Outra pestana Esperando a nota Tá aí o nosso peso Ó Vamos esperar De sair Acostar e tirar Mais um ronquinho Logo após o ronquinho Bom dia Bom dia 8h15 aqui O chofeiro Já tá com a nota na mão Olha Partiu acelerar Vamos saindo daqui Tô fazendo um vento Já na máquina Vou mostrar uma coisa Pra vocês aqui Quem é que vai tá assim Daqui uns dias Olha lá Ela já é maiorzinha Ela é limãozinha Tomando café Mas não tá aí Isso aí é carregado Com casquinha Eu já carreguei isso Daí uma vez Vai lá passando Curitiba Curitiba é ali Como é que é o nome? Uma fábrica de cimento Vai pra Votorantim Eu lembro o nome da cidade Rio Branco Olha Não é Rio Branco Essa carga aí É tudo casquinha Em bloco de De arroz A casca do arroz Bom Partiu acelerar Vamos simbora Vou abrir as cortinas Aqui Vamos lá O caminhão já fez ar Já apagou a luz Já encheu o ponteiro Aqui já encheu Vou mostrar pra você Aqui o ponteiro do ar Já encheu Apagou a luz vermelha Aquela Partiu Tamo aqui pessoal Tá caindo uma lebrininha Meia fraquinha Não dá pra vocês Verem no vídeo Com as janelas Do ar condicionado natural Bem nubladinho E frio Acelerando devagarzinho aqui Vamos ver como é Daqui até lá Pessoal Dá mil quilômetros Vamos ver Agora é 15 para as nove Vamos ver se a gente chega Até o destino Hoje ou não Jaraguá do Sul E hoje estão carregados Paletizados Eu não filmei ali Era um rapaz novo Na empilhadeira E eu tava ajudando ele ali Então Vamos ver Vamos ver se a gente Chega até lá hoje Indo e indo Devagarzinho Se der A gente chega Se não A gente dorme no caminho E amanhã A gente chega lá Antes do meio dia A gente tá por lá Se Deus quiser Vou tentar chegar Porque aí eu passo Aquele Florianópolis De noite hoje Vamos ver Agora a próxima parada Que eu já ia esquecendo Vou ir até o A Vila Nova Vou abastecer ali Vou olhar a calibragem Do pneu aqui Que eu acho que tá Meio baixo aqui Da tração Do caminhão E Vamos embora Aí depois lá no Charão E o Charão A gente vai até o destino Se Deus quiser O Izara Tô esperando liberar Aqui o trânsito Tô saindo do posto Acabei de De abastecer E calibrei Esse pneu Do caminhão Do cavalo Um tava com 70 libras E o outro com 90 Na tração aqui Agora a gente Eu vi que ele tava Borrachudinho E tava perdendo No Ventil Aí a gente Arrumou aqui Tá bom Ó ficou zero Balamac Já Já completei Aqui tá Trânsito aqui Esperando liberar Pra nós acelerar Vamos com Deus Agora a próxima parada É no Charão Se Deus quiser Vamos longe ainda Tá bom 900 quilômetros Até o nosso destino Viajar agora Bom liberou Vamos acelerar Curizada E o frio Tá frio aqui Deu essa chuvinha E coisa E E E esfriou Esfriou mesmo Aquele calorão Que tava Não tá Eu não sei quantos graus Tá aqui Mas tá friozinho Chuvinha tava gelada Tive que botar Até uma jaqueta ali Ela tava mexendo Nos pneus Galera É isso Que eu lavei Olha esse barro Que tem aí Na pista É Vocês vão ver Como é que vai ficar O caminhão Eu tinha lavado O caminhão Antes de vir Tinha dado a tal Lavada Na máquina Os tanques Tavam tudo limpinho Toda roda Capinha de roda Capinha de porca Ali É Tá Já era Tu tá louco Chegamos aqui na Na buraqueira Na 290 Lá tem tipo um Saibro vermelho Aqui ó Lá fica Olha Pior do que sair da lavoura O caminhão Véi Pessoal Não sei o que aconteceu Aqui Faz uns 10 minutinhos Que tô parado E Não tem placa De De Seja de obra Não sei se pode ser Algum acidente Alguma coisa Chegou e parou Aqui do nada O trânsito E é uma descida Aí né Mara a Deus Não tem assim Do nada grave Que não seja acidente Vamos ver Se tiver alguma coisa Pra mostrar ali Pra vocês Eu mostro Pra nós ver O que aconteceu E quanto tempo Vou ficar aqui Agora é Dali a hora Aqui ó Uma e meia Vamos ver o que Que vai dar Aqui ó Peguei seu comentário Igualizada Falou aqui na No PX Um caminhão Da Jorgetto Bateu num carro E atirou lá Pra fora Parece Por isso que Trancou tudo Aí Aí parece que Tavam tirando O caminhão De cima da pista Por isso que parou Isso aí que deu Aí Parece que deu Uma vítima Não é fácil Não é Curizada A estrada É É boa Mas é ruim É boa Mas é ruim Não é fácil Essas situações Ainda Curizada Foi aqui O troço Eu acho Que tem O carro Carro da polícia Ali ó E por aqui O O acidente Eu acho Lá tá o caminhão Lá Branco Aquele ali ó E aí tá o caminhão Ali Fora da pista Esse branco Aí Ele bateu Parece que foi num carro Tá o carro da funerária Ali ó Boca braba Né pessoal Chuva Ali ó Tá o carro da funerária Outro carro Já retiraram Esse pedaço aí Na pista Aí ó Ah lá tá o carro Lá embaixo Lá ó Um ninho Pegou um Uno Com uma escada Em cima Ah Que zebra Não Pessoal trabalhando Aí Eu acho que tava Tava com escada A Jorjeto Essa é uma transbordadora Bem grande Aqui no Rio Grande do Sul Aqui O caminhão deles Do acidente Aqui É onde estão fazendo A duplicação Aqui Do lado Aí na esquerda Tá meio de obra Não sei se parou O trânsito E o rapaz Não conseguiu parar O caminhoneiro Tirou o carro lá fora Pelo menos Foi o que o pessoal Disse no rádio Aqui No PX Não sei se sim Há Láasking É onde estão A